Música Você alguma vez na sua vida se sentiu se debatendo na correnteza dos padrões impostos pela sociedade? Você já foi capaz de se sentir você mesmo? É tão difícil às vezes chegar nesse ponto, não é mesmo? Mas saiba que tudo se torna mais leve quando você aceita quem você é. Tudo se torna mais leve quando você percebe que nem sempre a vida vai ser controlada por você. Tudo se torna mais leve quando você delicadamente se sente bem por ser você. E saiba que para ser você mesmo, você não precisa ter filhos se não quiser. Casar só porque está ficando muito velho e já passou dos 30 anos. Ou parar de usar aquele tênis que você ama porque alguém disse que você não tem idade mais para esse tipo de sapato. Arrumar um namorado para provar a sua feminilidade. Ou uma namorada para provar a sua masculinidade. Casar porque senão vai morrer sozinho e solitário. Ou amar aquele emprego que você já acha que não tem nada a ver com você. Só porque alguém te disse que é na sua área de formação e você tem que ir até o final. Ter um carro do ano e viajar para as Bahamas para postar nas redes sociais. Bom, claro que se você quiser fazer isso, também não tem problema. Desde que você queira. Saiba que você não precisa ficar socializando o tempo todo. Desenvolvendo a tal da comunicação e ser mais extrovertido. Só porque alguém falou que isso garante mais oportunidades. Você não precisa ser a mãe perfeita. Ou seguir todos aqueles dogmas religiosos que não tem mais a ver com você. Faça uma lista agora. Dos absurdos que você já ouviu. Das pessoas. E que nunca deixaram você expressar quem você é de verdade. Para sentir a beleza em ser você. É preciso olhar a vida de acordo com a sua essência. E não de acordo com o que os outros esperam de você. Pense. Tudo o que você tem. Ou o que você é. Realmente são escolhas suas. Ou será que tudo isso é uma projeção do sonho alheio em você. Quando você passa a se expressar de acordo com a sua essência. Tudo se torna mais tranquilo. As pessoas certas se aproximam de você. As oportunidades certas começam a bater na sua porta. E todas as peças começam a se encaixar. Porque agora você vibra em ressonância com o seu coração. Só que tem um detalhe importante. Pessoas que já não vibram na mesma frequência que você. Talvez se afastem. E isso faz parte do novo começo. Liberte-se do preconceito das pessoas. Liberte-se do seu próprio preconceito. Sinta a sensação de poder ser quem você é. As escolhas, os caminhos, os gostos, as comidas, as roupas, os cheiros. Todos agora, guiados por você. Agora a partilha pode se tornar mais verdadeira. Pois só pode dar amor quem sente amor por si mesmo. Se você está se sentindo infeliz, avalie em que ponto do caminho você se perdeu. Busque na sua memória. Onde ocorreu essa perda? Foi naquele relacionamento? Foi no trabalho? Nas amizades? Na pressão familiar? Depois, feche os seus olhos e respire algumas vezes. Fique em silêncio. Deixe a voz do seu coração falar. Agora que você já sabe que você não precisa seguir padrões para ser alguém, liberte-se das algemas que outros prisioneiros, sim, eles também são prisioneiros. Dessa sociedade, desse sistema, das opiniões. E liberte-se, sim, dessas algemas que esses prisioneiros colocaram em você. Solte-se e ajude o mundo a se libertar também. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Uma ajuda e um pouco de treino podem te auxiliar. Afinal, como dizia o poeta Edward Astlin Cummings, o desafio mais difícil é ser você mesmo em um mundo que sempre tenta te transformar em uma outra pessoa. Então, enxergue sempre a beleza que há dentro de você. A beleza em ser você.